Meditação da Anciã Solte o seu corpo e relaxe. Comece fazendo uma respiração bastante profunda, permitindo que entre muito mais ar do que a sua respiração cotidiana. E na hora de expirar, procure expirar pela boca. Inspirar pelo nariz, soltar pela boca. No momento de soltar, solte bastante ar. E assim, fazendo essa respiração profunda, comece a relaxar profundamente. Mande essa mensagem para todos os grupos musculares do seu corpo. Relaxe. E a cada volta dessa respiração, o seu corpo está mais leve. Então, vamos lá. Muito bem, agora você está pronto para viajar até a cabana da ânsia. Se teletransporte agora para uma belíssima floresta, cheia de vida, cheiros diferentes, animais, flores, cores, frutos, vida pulsante. Passeie por essa floresta até encontrar uma trilha. Siga por essa trilha. O que irá levar você até a casa da velha anciã? Ela o está aguardando. Se você for até a anciã como vítima, ela não o apoiará. Mas ela caminhará com você, através da dor que você está sentindo agora. Se você estiver apoiado na sua verdade e na sua coragem de ter enfrentamentos sinceros. Vá respirando e entrando em contato com a sua força interior. Com aquela parte que todos temos capaz de superar as nossas fragilidades, limitações e problemas. A anciã está na porta. Ela espera até que você fique bem de frente dela. Olha profundamente. Veja o seu rosto, marcado e esculpido pelo tempo. Toda a sua experiência de vida está registrada no seu rosto e no seu corpo envelhecido. Mas os seus olhos trazem a força e a inocência. Não há maldade e nem peso no seu olhar. Ela agora segura você pelas mãos e faz uma oração em silêncio. Curiosamente, isso começa a acalmar os seus ânimos, a aquietar o seu espírito, a acalentar o seu coração. Confie nela. Ela está aqui para te ajudar de uma forma muito especial no dia de hoje. Então, ela começa a despir você, como se você fosse uma criança. Entre na sua inocência. Lembre de quando você era cuidado pelos adultos e não havia nenhuma maldade no seu coração. Permita ser levado e embalado pela anciã agora. E então, despido fisicamente e também mentalmente. Livre de todos os pesos, ela senta você diante da fogueira. Veja as imagens bruxuliantes que o fogo traz. E com isso, toda a sua magia. Sinta o calor do fogo. Acarinhando e aquecendo o seu corpo. Anciã agora, começa a banhar você com ervas aromáticas que enchem o ambiente com um perfume inigualável. Santo. Em um ambiente purificado, você começa a ser banhado por ela. Mas isso faz com que você comece a expurgar a sua raiva. Aquela escuridão que estava dentro de você. Permita-se retirar do seu âmago toda essa raiva espessa. De todas as injustiças que você produziu ou que você vivenciou. Enquanto você expurga esse sentimento do âmago do seu ser. A anciã o golpeia com boas ervas. E te coloca agora na grama, olhando para o céu. Ela sopra agora a sua coroa. Limpando as memórias antigas. Aquelas memórias que fazem você repetir os mesmos comportamentos infinitamente. Ela sopra a sua testa para afastar os pensamentos que estão nublando a sua visão. E subitamente, você já começa a enxergar tudo muito mais claro. Agora, ela explode na sua garganta um pó para libertar o nó que não te deixa falar. Que não deixa com que você expresse tudo o que você precisa verbalizar. O lugar de fala que você precisa ocupar na sua família, na sua escola, no seu trabalho, na sua vida. E ela canta, reza e sopra incensos sobre o seu coração. Para assustar o seu medo. Para que ele vá bem longe de você. Para que ele não mais possa te encontrar. E com energia, sopra o seu plexo solar. Para extinguir o fogo do inferno dentro de você. E pouco a pouco, segundo a segundo, o seu plexo solar começa a conseguir ancorar uma grande vibração de paz. Ela sopra agora, medicinas, sobre a sua barriga com fogo. Queimando os apegos. O amor que não pôde ser consumado. Deixe ir essas dores. Do amor não correspondido. Da rejeição. Do abandono. A anciã agora, começa a explodir com pólvora os amantes que te deixaram. E os filhos que nunca vieram. Solte. Solte. Desapegue. Deixe ir. Deixe partir. Nas correntes da vida. Para que tudo se ressignifique. Para que tudo encontre o seu lugar. Especialmente dentro de você. Ela sopra o seu coração para aquecê-lo outra vez. Para reavivar o seu desejo de sentir novamente. De criar. De começar de novo. De se abrir. Para novas e maravilhosas experiências afetivas. Sopra em seus centros de energia com força. Para limpar a porta da ação limpa. Positiva da sua alma. E todo o lixo coletado por você. Tentando amar o que não queria ser amado. E nesse momento. Ela usa a vassoura. A esponja. E o pano. Limpando em todos os níveis. Fisicamente. Mentalmente. Emocionalmente. Espiritualmente. Com segurança. Toda a amargura dentro de você. Todas as más águas. Que estavam sufocando. E paralisando. Os seus bons sentimentos. Ela sopra as suas mãos agora. Para destruir os laços. Que te impedem de criar o certo. O melhor para você. Ela sopra os seus pés. Para tirar o pó. E apagar as memórias das pegadas. Para que você não possa voltar mais. A nenhum lugar ruim. A nenhum lugar de sofrimento do seu passado. E ela vira o seu corpo agora. Em direção à terra. Com o seu rosto colado à terra. Honre a terra. Beije a terra. Ame a terra. Entregue-se. E solte todo o seu corpo à mãe terra. E solte todo o seu corpo à mãe terra. Perceba como ela pode sustentar o seu peso. Bem como todas as experiências de vida que você já viveu. Sem julgamentos. Ela sustenta quem você é. Te dando chão. E estrutura. Então a anciã. Começa a soprar a sua coluna. Da raiz. Até o pescoço. Para aumentar a sua força. Para te ajudar a andar. Se erguer. A ficar de pé novamente. Com a cabeça erguida. E depois disso. Ela te deixa ali. Sozinho. Para você se encontrar. Para você se olhar profundamente. E ressignificar a sua existência. O seu papel na sua vida agora. No seu momento atual. Deixe. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí. Se você sentir vontade, você pode colaborar com esse momento, deixando as lágrimas caírem, limpando o seu coração. Chore e descanse. E assim, você poderá ter sonhos muito mais leves, bonitos e significativos. Quando você acordar, a anciã estará esperando por você. Ela vai sorrir para você. Vai te oferecer comida. E provavelmente, você irá comer com prazer. Ela irá nutrir o seu espírito. Para que você possa seguir a sua jornada com tudo o que você precisa. Muita paz. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto